Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Erwin Helschen, nascido no dia 10 de maio de 1907, foi um jogador alemão que atuou como atacante. Ele é o maior artilheiro em jogos oficiais na história registrada de acordo com a RSSSF, com pelo menos 987 gols marcados em 578 jogos oficiais, bem como o segundo artilheiro em jogos da liga com mais de 720 gols, o segundo maior artilheiro de uma única equipe em partidas oficiais com pelo menos 667 gols e o artilheiro com mais rétricks na carreira com pelo menos 141. Helchen começou sua carreira no FV Brandenburg Cottbus em 1923, aos 16 anos. Na Baixa Lusácea, ele disputou com o FV Brandenburg a final do Campeonato de Futebol do Sudeste da Alemanha. Ele marcou 151 gols em 86 jogos oficiais. Em 1928, Helchen ingressou no PSV Scheminitz. Ele marcou em suas primeiras cinco temporadas no PSV, um total de 213 gols. No total, Helchen marcou 678 gols em 372 partidas oficiais pelo PSV Scheminitz. Após a Segunda Guerra Mundial, Helchen ingressou no SG Scheminitz Nord em 1945, onde jogou nas competições regionais de Scheminitz. Helchen mais tarde mudou-se para Schleswig-Holstein. Primeiro, esteve no Entracht-Tirnzburg a partir de fevereiro de 1950 no VF Belubeck, onde foi jogador-treinador da Liga Norte de Futebol. Foi convocado para a seleção em 24 de maio de 1931, na derrota alemã por 6 a 0 contra a Áustria. Em 1937, houveram mais duas aparições em amistosos antes das partidas internacionais, e em 22 de maio em Stuttgart contra o Manchester City em 24 de outubro em Berlim contra a Gal Brandenburg. No entanto, não foi relacionado em nenhuma das partidas da seleção nacional, por vários motivos, entre eles lesão, má forma, má impressão, e em uma ocasião, ter que comparecer a um casamento. Helchen viveu com sua esposa Erna, Enkiel, até sua morte em 8 de junho de 1981, onde também está enterrado. O desejo que ele expressou de querer descansar sob o solo do Scheminitz estádio onde Letstrasse foi simbolicamente cumprido em 8 de setembro de 2001. Neste dia, Holstein Kiel e Chemnitzer FC se enfrentaram na região na Liga Nord para seu primeiro jogo da liga. O fã-clube do CFC Clubsurfer então convocou a campanha Long Forever, na qual um pedaço de grama do gramado de futebol de Chemnitz foi cortado e colocado no túmulo de Helchen Enkiel, com uma pequena devoção. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores artilheiros da história do futebol alemão, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para deixar o vídeo para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.